Bom, os cientistas identificam ou investigam por que algumas pessoas têm defesa contra o coronavírus mesmo sem ter sido infectadas, as pessoas sem ter sido infectadas. A informação do Jornal da Manhã, Letícia Santini. Um estudo publicado nesta quarta-feira pela revista Nature apontou que algumas pessoas que não foram infectadas pela Covid-19 podem estar protegidas mesmo sem uma vacina. Os pesquisadores analisaram amostras de sangue de 68 voluntários na Alemanha que não tinham sido expostos anteriormente ao vírus. Pelo menos 35% deles possuíam no organismo as chamadas células T, capazes de reconhecer e combater o coronavírus. Essas células teriam adquirido uma memória a partir de infecções anteriores. É o que os pesquisadores chamam de imunização cruzada. Segundo o infectologista Edmilson Migowski, isso significa que o sistema imunológico de algumas pessoas estaria mais preparado para combater a infecção que o de outras. Então você pode não ter o anticorpo detectável, mas ter as células de memória que vão ser capazes de produzir defesa específica para aquele agente infeccioso, evitando que essa doença tenha pelo menos a mesma gravidade da primeira infecção, para ficar bem claro. Para o médico infectologista Renato Kifuri, ainda é cedo para dizer quantos brasileiros teriam resposta imune frente à Covid-19. Estes testes que medem os anticorpos, além de falharem com muita frequência, falsos negativos, falsos positivos, eles não medem exatamente toda a nossa resposta imune. Existe um outro tipo de resposta imune, chamada resposta imune celular, e um outro tipo ainda de resposta, a imunidade inata, que dificilmente a gente consegue avaliar por esses testes disponíveis. Nesta quinta-feira, o Brasil superou a marca de 2 milhões e 600 mil infectados pelo coronavírus. Ao todo, mais de 91 mil pessoas perderam a vida por complicações da doença. Segundo o Ministério da Saúde, 1 milhão e 800 mil brasileiros estão curados. Segundo o Ministério da Saúde, 1 milhão e 800 mil infectados pelo coronavírus.